Música 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 Olha, se liga no Fox É de meninas Olha lá, é de meninas Se liga Isso é louco Música Música Ó, se liga nessa aveira É isso aí Top, hein Fiquei uma montaninha aqui, ó Show, também fica de olho aqui Nos carros aqui, porque Os carros passam, às vezes a milhão Se liga na montanha Top demais Agora vou ver se eu consigo entrar no evento Certinho Mas se tiver carro aqui Já vai filmando É nóis Ó, se liga nessa aveira Na rodagem aí, ó Acabou de sair agora mesmo, ó Show, hein Olha o Ald Ali um golzinho também, ó Se liga na cena Topzera Golzinho aí também, ó Olha, se liga no Fox É de meninas Olha lá, ó É de meninas As meninas tá falando, ó Se liga Cê é louco Olha aí, ó Bravo, viu a cena Olha aí Olha aí Olha aí O Corção aí, ó Filmei o Engrameno aqui Chegou Vocês vai vendo mais vídeos aí Se eu conseguir, né Olha, se liga nesse Corse Cê é louco Cê é louco Olha isso aí Nossa Padrinho Show, hein Tá com os apliques aí Tá com os apliques diferenciados aí, ó Paratizona ali Ó, se liga Tá com um golfão ali Bravo Aqui um Passatão E turbo, viu, filho Passou daqui É pico Ó Olha isso aí Top demais Olha aí Olha o projetinho da Harney Top, hein Se liga ali no New Beatles Top Nós estamos andando aqui na rua aqui Os carros que estão chamando a atenção Nós já estamos parando E dando aquela Olha aí, ó Bravo Nós já estamos dando aquela cena Para vocês aí Certo, ó Se liga Nossa, Padrinho Cê é louco Vai vendo mais Ó, se liga nessa Kombi Tem um turbão passando ali Não deu tempo de filmar Mas se liga nessa Kombi Nuf Olha isso aí Topzera, hein Ali uma saveirinha ali, ó Zica Olha que saveiro, filho Mandada Esperar os carros passarem aqui Ó, se liga Olha isso aqui Top demais Ali outra saveira Vermeinha também Olha isso aí Essas rodinhas show, hein Ó, e aqui um pó ali também, ó Se liga Agora sim Agora sim Tem uma parte aqui que eu já filmei Certo? Agora eu vou filmar uma outra parte ali E a gente já vai entrar no evento Voyageão ali, ó Bravo Mostrar aquele golzinho ali também Ó Ó Mostrar aquele golzinho ali também Ó Tá no meio da avenida aqui Se tem não são os carros passam dos dois lados Mas a gente tá filmando Trazendo esse conteúdo aí pra vocês Ó, se liga Show, hein Ali mais um, ó Olha isso aí Olha isso aí Cê é louco Top demais Olha a cena do golfão, ó Olha isso aí Bravo Cê é louco Vou mostrar agora Na entrada do evento ali Vou mostrar pra vocês a fila ali Certinho? Ó, se liga na partezinha Que loucura As rodinhas pingou d'água Show de bola Vou mostrar aqui mais um golzinho que tem aqui, ó Hey, a turma que tá entrando ali, ó Naquele lugar ali, ó Dos baixos na fixa Tá louco, hein Tá dando uns fritão ali Que não tá conseguindo passar Ó, se liga Show, hein Ó, aqui já é a entrada do evento, certo? Vou mostrar um pouquinho da fila aqui Ó, se liga Tem um carro ali, ó Mostrar um pouquinho da fila, ó Pode ver que a placa ali tá ali, ó Certo? Vou mostrar um pouquinho da fila aqui Que a fila aqui tá bem grande Fraga É... Muito carro entrando, cara Muito carro entrando Você entendeu? Ó, mas se liga do tamanho da fila E aqui nós estamos na beira da praia, Fraga Aí, ó Ó, se liga isso aqui Top, hein? Tem que dar uma cortadinha no capu de leves Isso é louco Isso é louco Olha isso aqui Olha essa cena Aí, ó Isso aqui tudo é fila Eu não vou filmar a fila daqui pra lá Porque esse carro vai tudo entrar E a gente vai tá filmando lá Certo? Olha isso aí, filho E o evento só tá começando Entendeu? Vou filmar um... Do lado de lá O... Onde tá o... Ó Olha a cena Vou filmar o lado de lá Que ali tem um pessoal parado Que com certeza é capaz de não entrar Vai vendo aí Parceiro, depois dá uma olhada lá no canal Pô, fechou gente Você que é do Corsa, né? É, do Corsa É Você tá onde? Sou de Minas Sou lá de Passos Sou de Três Pontos, hein? Mas teu pro evento tá em Boa Esperança Ah, pode crer Fechou É mesmo Tem a plaquinha ali do lado de lá Agora fechou tudo Ah, é, ó É da hora, hein Da hora demais, hein Filma você entrando ali Da hora, hein Valeu Prazer te ver aí Ó, e eu Acabei de ver um mano aqui de três... Ontas, se eu não me engano Tava lá em Boa Esperança Ó, se liga E ali é fixo, viu, filho? Ali é fixo Ele deu uma cortadinha no capu lá Mas show de bola, cara Eu fui entregar o cartãozinho pra ele Ele falou assim, mano Você tava lá em Boa Esperança E aí eu mesmo Ó, se liga a cena lá no fundo lá Ó, se liga nessa parte que loucura Olha lá Olha lá Mano, e o evento pra entrar aqui tá lotado, mano Você tem noção? Lotado Ó, se liga nesse Santana Ó Ó, isso aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O mano aqui parece que vai entrar Um blocozinho aqui E ainda vai filmar lá pra dentro Certo? Ó Ó Se liga Top Vai vendo aí Ó isso eu sabia Você é louco É ó Se liga Já que tamo na entrada, ó Do evento Agora nós venhamos Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó larını subject sonar Ó Ó Ó Ó óPto?"